No final da tarde de sexta-feira, a Guarda Civil apreendeu mais de 900 porções de entorpecentes. Tudo começou durante um patrulhamento de rotina da Guarda Civil no bairro Jardim Morada do Sol. Um homem de 32 anos, ao avistar a viatura, jogou algo no telhado e tentou fugir. Após a abordagem feita pelos agentes, ele confessou sobre as drogas lançadas e que teria mais em sua residência. O canil apoiou a revista na casa, mas nada foi localizado. Já no telhado, três embrulhos foram encontrados, contabilizando 750 pedras de crack e 209 pacotes de maconha. As 959 porções de entorpecentes foram apreendidas e o homem foi encaminhado para a delegacia e preso por tráfico de drogas.